Então, outro equipamento que eu vou disponibilizar aqui para venda é este multímetro Sanva Convi VTVM. Isso aqui é da década de 60, né? Ele foi desenvolvido, muito utilizado para medição de válvulas, tá? Então, ele aguenta tensões bem altas, tem homímetro também, tá? Um equipamento bem interessante, bem legal, muito bonito, década de 60, né? Aqui o cabo original, olha a tomadinha dele aqui como que é, ó. Muito interessante, tá? Então, é também para restauração, então não está funcionando, ele tem duas válvulas dentro, além dele ser feito para medir válvula, ele também é valvulado, ele também tem duas válvulas dentro dele. Então, equipamento aqui muito legal da década de 60 para restauração e para colecionadores.